Acho que isso é sim, não é de pé Acho que isso é sim, não é de pé Me faça total, no meio do nada vai com feriado Pelo que não é, como é que esperava E desiste, se ele me leva e solta longe do que será meu pé Se sente parte integrante, botou tesoura de conforto Pelo que não é, como é que esperava